Esse momento é muito gratificante, é uma vez que a gente tenta qualificar os nossos usuários, não só se preocupar com a questão de tirar da extrema de pobreza, como direção do Bolsa Família, mas também de emancipar famílias. Então, é assim, agradecer ao grande secretário, muito obrigado, sejam bem-vindos, estejam em casa. Eu acredito que a secretária de Estado é sempre mais presente no município, que isso é um grande feito, que o senhor continue dessa forma, já me restine, trazendo para nós esse caminho, esse contato, que aí na ponta você sabe quem é que está mesmo fazendo, quem tem necessidade de serviço social e também na política de trabalho. Agradecer bem-vindos a quem eu abraço, aos demais secretários, companheiros que trabalham na intersecreturalidade, que faz uma lei intersecreturalidade no município. Agradecer a presidente da Câmara, que sempre teve apoio. Agradecer a todos os vereadores. Agradecer o Gerdal, o Brito, e eu sempre chamo que é o segundo nome, porque é mais... Então, enfim, dessa forma de a gente trabalhar, agradecer a cada uma carinha de exportadores de Bento, que foi bom, né? 120 horas. Se Deus quiser um, que vocês vão ser amassistados. Nós colocamos vocês lá na parte do Cidadão, já tentando desenhar uma história, caso tenham vários, vocês possam lá estar trilhando, né? Trilhando espaço para vocês, tendo espaço de mercado. Então, assim, a gente só tem alegria, só tem médio para dizer que o trabalho do Cidadão do Bajota vem acontecendo. Lógico que existe dificuldade, mas a vontade de vencer supera as dificuldades. Não é uma política tão ainda perfeita, que nós estamos construindo o nosso sistema. Então, ela está se direcionando ainda. Mas aí que a gente está podendo fazer, a gente faz. O secretário, qualquer hora, eu e a senhora prefeita, vamos lá, vamos lá, vamos ver o seu gabinete, para a gente ver qual o nosso comentário no ano de 2014, o que vai vir mais para esse trabalho, porque o nosso povo precisa disso. Nós estamos também nessa luta constante do FONATEC, daqui a pouco já é uma realidade nossa, né? Então, eu quero que vocês se sintam bem à vontade, agradeçam por essa grande oportunidade, a 19 pessoas, né, para tentar trabalhar, para tentar se qualificar em termos de espaço no mercado. E dizer que só felicidade, não é para a gente, porque a gente tem caminhado nessa tentativa. Já foram quatro projetos que vêm da oportunidade. Hoje, no município, nós temos também o primeiro passo. O serviço de convivência já foi desenhado, estamos tentando redirecionar as atividades conforme o que o Ministério manda. Ganhamos três cursos de SENAC na questão do programa gratuito, dois de auxiliar administrativo, um do pequeno empreendedor. Nossa cidade, ela é muito direcionada com a questão da riqueza dos serviços. Vocês sabem que tem muito comércio. Então, a qualquer momento, eu estou chamando a CDF, todos começam a gente ver, estudar a nossa demanda de FONATEC, que é um novo projeto, depois eu vou em rádio, depois eu vou em câmara, tentar dizer o que é esse FONATEC. Ainda nós estamos na questão de pactação, construção do serviço que vai logo, logo vir para o nosso município. Então, é isso. Agradecer, agradecer sempre, e dizer que vai jogar para o serviço, que está aberto para vocês. E dizer que nós precisamos mais de incentivos na área do trabalho, precisamos enunciar o nosso povo, para poder a gente construir uma política solidificada, né? Para saber que nós construímos, nós fazemos, e nós podemos chegar em algum lugar. Assim, se a gente quer. Muito obrigado pela atenção de todos. Palavras do nosso secretário do trabalho, assistente social aqui de Barjota, falando com muita alegria e felicidade, nesse momento, dessa solenidade, o secretário Edmilson Lima Oliveira. Nós queremos sacar aqui, secretário Júlio Bertini, senhora prefeita e autoridades, também agradecer a presença do nobre vereador Eusébio Lopes Chimenez. Meu cara, Eusébio, um abraço, querido. Obrigado pela presença. Vamos agora materializar esse momento bonito aqui em Barjota. Vamos, gente boa. Vamos agora convidar o secretário Júlio Bertini e Clementino, que é o titular do trabalho e do desenvolvimento social do Ceará, para se posicionar para a entrega dos nossos kits. Vamos fazer uma entrega simbólica, e depois, ao final da solenidade, os outros contemplados receberão os seus kits. Vamos chamar a senhora prefeita. Prefeita Rosa, por favor, querida. O senhor secretário Edmilson Lima, por favor. Aqui na frente, senhora prefeita, por gentileza. Secretário Edmilson, por favor. Então, pronto, cadê o secretário Edmilson? Olha aqui o secretário Edmilson. O secretário Edmilson, por favor, querido. Não, só também com a sua juventude. Não, está bom ali. O secretário Edmilson quer ficar aqui observando atentamente o contentamento das contempladas. Eu vou chamar o secretário Edmilson, para receber as suas mãos da senhora prefeita Rosa, do secretário, a primeira competente contemplada, a senhora Francisca Graciela Soares Souza. Então, Francisca, cadê a senhora? Vamos lá, querida. Grave o sorriso. Grave o sorriso. A senhora, a senhora, a senhora chegando aí. Compreendo o secretário Edmilson. O secretário Edmilson vai sair aqui também. Grave o sorriso, por favor. Aqui não vem aqui. Bota aqui não vem aqui, para cá, Graciela. A senhora está prefeita aí. Essa foto, pronto. Olha a prefeita, pode deixar... Vou colocar a prefeita lá, pelo amor de Deus, hein, pessoal. Vamos lá, hein. Isso, essa foto aí vai dar um peixe, vai ganhar um monto, por favor, se Deus quiser. Agora, Francisca, aquele abraço, que levou a sorte, com a minha carreira Rocha, com o secretário Edmilson. E abraço a senhora com carinho. Com o secretário Edmilson, pode me retornar. Agora, um pouco de fato, Francisco Rafael Azevedo de Souza. Agora, Francisco, ele é o senhor Rio. Obrigado. 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 Sorri, Rafael. Rafael, sorriso bacana aí, na mão. Você é o vendido aí, entre as concluentes, tem mais ou menos aí, mas você foi ungido, hein. Sorri, Rafael. Sorri, Rafael. Então, você sorriu, sorriso bacana, né, Rafael? Isso. Parabéns, senhor Rafael. Parabéns, senhor secretário Edmilson. Eu tenho uma grande abraço ao local turístico, senhora prefeita. Nossa, meu caro, é o secretário de Rios, é bom, que a gente vai no seu local turístico, de certeza. E vamos para a continuidade. O secretário está começando aqui na Jota, mas temos hoje uma verdadeira maratona desse trabalho maravilhoso dessas formaduras. Bom, vamos com carinho agora, eu peço a sua especial atenção, meus amigos, para que orçamos o pronunciamento que até a sua felicidade reafirmando a parceria e a atenção com o seu povo porque o que mais eu gosto de fazer é tratar bem e realizar ações para a sua comunidade. A excelentíssima senhora prefeita municipal de Vajota, Rosa Cândida de Oliveira, semelhante prefeita. Muito bom dia, querida. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar aqui a mesa e as pessoas, o secretário do trabalho do desenvolvimento de Estado, Jovem... 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 Também é o Júlio, é o Zerdal. E demais... demais motivos que se encontram aqui. Saudar os vereadores, a pessoa da nossa presidenta da Universidade, aos secretários, estou muito satisfeita em todo o meu presente, você viu? Na pessoa do nosso secretário, Edmil, a qual hoje é o gestor dessa festa maravilhosa. Bem, secretário. Quero, mais uma vez, de dizer que estou muito grata com a sua presença aqui, porque tenho cinco anos de mandato. É a primeira vez que na nossa cidade chega um secretário de Estado da Ciência Social. Que vem em duas... E... foram parteiros, mas nunca comparecemos a um evento nosso aqui. Então, eu lhe agradeço muito, continue aqui, que o bom é quando você vai e vê o que está acontecendo em cada cidade. Muito obrigada pela sua presença. Também, não posso te lhe dizer, gostaria muito que o senhor agradecesse ao nosso governo do Estado pela grande parceria feita que ele tem sido muito presente em todos os projetos, tanto na assistência, como na saúde, enfim, em todo. E também, que você não esqueça de Vajosa, que é um município pobre, pequeno, mas cheio de gente, caro, trabalhadores, que precisam de oportunidades. Com esse curso que foi oferecido agora, o curso de Custureira, eu tenho certeza que nós temos um angole, mas eles não atraso peixe, porque o povo daqui é assim, eles gostam, mas eles correm atrás. E vocês, que fizeram esse curso, quem não recebeu a máquina, quem não vai receber essa máquina, por mim, todos recebiam, mas infelizmente, existe o critério e tem que ser cumprido. Aquele que não foi contemplado para a máquina, mas você vai sair daqui qualificado. Isso é uma maneira de você correr atrás, porque aqui hoje nós temos a faca, nós temos várias confecções na nossa cidade e tudo isso é uma maneira de gerar trabalho, de gerar risa na família de vocês. Deus parabéns que vocês continuem assim, buscando, lutando, e que não parem por aí. Você pode, vai na vizinha, costuma uma calça para alguém e acaba dando certo, não é, secretário? Então, meu, muito obrigado que você continue vendo a Marjão com bons olhos e nós estamos aqui de braço aberto para receber tudo o que o Estado tiver de mandado de bom para o nosso povo. E meu, muito obrigado. Eu vejo atentamente o feliz pronunciamento da senhora prefeita Rosa e destacou exatamente a importância da parceria do Estado do Ceará com a sua administração. E a prefeita, só um minutinho, pessoal, a prefeita vai agradecer, um minutinho. Esqueci de agradecer ao seu Adolfo que nos forneceu a fábrica com toda a estrutura, Pacineza. Leve meu grande agradecimento e abraço ao seu Adolfo, dono da Côte do Vaz, que ofertou tudo, maquinário, com galpão, receber essa turma. Muito bem. diga a esse, meu, muito obrigado. A prefeita mostra aqui também nobre de coração agradecendo aí ao nosso parceiro, né, quem é justo é nobre de coração e agradece e reconhece. Então, parabéns, prefeita, pela sua visão, pelo seu agradecimento ao parceiro. Bem, meus amigos, vamos agora com atenção ouvirmos falando em nome de Sua Excelência o jovem governador de todos os cearenses, na sua equipe pertinho de vocês, aqui em Sobral, que é o engenheiro Cid Ferreira Gomes. Não pode estar conosco aqui nessa manhã, mas envio hoje dois seus importantes assessores, o secretário adjunto, o jovem doutor Júlio Brise, que nos nota a presença, e também o jovem secretário titular do trabalho e do desenvolvimento social, o administrador de empresas, o Bertine Clementino. Secretário Bertine, bom dia. É com a sua excelência. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer pela calorada recepção. Fica feliz, contente. E aí, prefeito, eu queria lhe dizer, demorou para ver o secretário, mas vieram dois aqui, o secretário titular e o secretário adjunto, o Júlio Brise, o companheiro meu amigo também, que a gente vive a responsabilidade da secretaria, mas que, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje para poder estar, não prestigiando, mas eu acho que é dialogando aqui com a população, a gente quer discutir realmente com os municípios para saber o que é que está mudando na vida das pessoas. Eu acho que os projetos são bons, eu acho que a gente pensa, inclusive, que está aplicando bem os recursos públicos, mas que nada adianta a gente fazer esses investimentos das pessoas não mudarem. Então, a gente quer ver aqui para constatar, para a gente saber o que a gente tem que melhorar, para que a gente possa estar sempre trabalhando aí para as populações. Muito obrigado, prefeito Rosa aí, e nós estamos à disposição à secretaria, com toda a política de trabalho e do desenvolvimento social, da atividade social. Eu queria saudar aqui o meu amigo Gerdal também, o Gerdal está aqui representando o deputado André Figueiredo, que é um parceiro importante da nossa secretaria, buscando vários recursos para a vila, inclusive, eu acredito que tem um parceiro aqui do município, acho que já deixou uma emenda para esse município aqui também, que é um deputado muito importante, a gente queria previsar o trabalho que ele vem fazendo no estado do Ceará como um todo. Gerdal André Figueiredo e o nosso deputado, que ele está viajando, a gente convidou, ele está aqui nesse momento hoje, mas ele está no exterior na missão da Câmara dos Deputados. Mas eu vou saudar aqui, porque me sentindo muito bem atuído, todos os secretários e todos os governadores, vocês me permitam, mas eu acho importante estar conversando com o Júlio Brise aqui, eu queria dar um abraço muito caloroso aqui no vereador Zébio, no vereador José Marcelo, na vereadora Antônia, no vereador Chieta, na nossa presidente da Câmara, a Célia, que está aqui na mesa conosco também, eu queria saudar e agradecer pela acolhida, por vocês terem se deslocados aqui, para que a gente possa estar prestigiando as estrelas do dia que são os nossos formandos, na verdade, a nossa razão de ser são os nossos formandos, então é importante, isso mostra a liderança da prefeita e também de boa parte do secretariado que aqui se encontra também, a prefeita está falando um pouco da sua trajetória aqui, como foi aí o seu trabalho nas últimas eleições, que já firmou a liderança da área do grupo político, que hoje estão comandando a cidade, mas eu queria agradecer a Edmilson e a Edmilson a gente está à disposição também na secretaria, corra atrás do Pronavec, que é importante, que é uma política nova da presidenta Dilma, que são, pessoal, 4 bilhões e meio de reais para a qualificação profissional dos brasileiros e nós estamos trabalhando muito forte na secretaria para que os cearense possam ter mais qualificação, o Júlio Brice, o nosso secretário já está cuidando disso pessoalmente, que você corra atrás, fique aterriando e tem outra novidade nessa questão toda. Eu não sei se aqui nós temos escola profissionalizante, prefeito, mas ainda não chegou aqui, mas vai chegar, deve chegar a escola profissionalizante aqui, mas tem escola de ensino médio do estado, então os cursos do Pronavec, que antes eram executados somente pelo sistema S e pelo Instituto Federal, agora o governo do estado vai passar a ofertar, então ele vai chegar com mais força nos municípios menores do estado do Ceará, então eu queria que você pudesse mobilizar junto com a prefeita, toda a população, para que além do criando oportunidades, o primeiro passo que está aqui também, nós temos essa grande ação que é o Pronavec, para que a gente possa estar capacitando muita gente aqui em Valjão. Nós vamos saudar também nosso secretário secretário de cultura, Vila Neve, é isso? Vila Neve, parece que o Charles Gartin é complicado, né? O Sebastião, secretário de educação, o Edgar, secretário do Conselho Econômico, a Patrícia, secretária de saúde, o Antônio Marquinhos, secretário do esporte e da juventude, o Adalto, secretário de transportes, a Sâmia, que é a secretária do meio ambiente, e a Rosi Leuda, que é a secretária de agricultura, e ao mesmo tempo, Rosi Leuda, eu quero que você agradeça também que teve aí a parceria lá no, né? Lá na Porto Vale, para que a gente pudesse estar fazendo todo esse trabalho, tem que mandar um abraço aqui no nome do governo do Estado, porque a gente não faz as ações sozinhas, a gente tem que fazer um trabalho em rede com toda a sociedade e também o Roberto Lira, que a gente já deu a oportunidade de dar pré-dista também aqui na nossa empresa. Mas, pessoal, eu queria dizer para vocês que nós estamos passando no Estado do Ceará hoje um momento importante de grandes investimentos que vem chegando aqui no Estado do Ceará. O Ceará tem gerado muito emprego, o governador tem liderado esse processo, né? Na região, não é diferente aqui na região norte do Estado, mas o que a gente tem que fazer, que é o nosso trabalho da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, é dotar o cearense de competências, de atividades, de mais inteligência ainda, porque a população do Ceará ela convive com a diversidade do seu dia a dia, mas é um povo terreiro, é um povo batalhador, mas que a gente precisa estar levando mais conhecimento para a população. E esse conhecimento vai servir exatamente para que essas áreas de emprego que estão sendo geradas aqui sejam ocupadas pela população aqui do Ceará por exemplo pelo povo aqui de Vajota. E não só isso, quando não vem de repente uma grande presa ou uma grande imposta para cá, a gente tem que ter outra capacidade para a gente ir na emprego que em Vajota está fora. Então, nós temos que trabalhar muito forte e esse problema é muito importante, eu queria falar para dizer novas formantes que estão, só temos três homens, não é isso? Nessa turma, que a gente pode trabalhar também um autoemprego a partir do empreendedorismo a gente pode entregar outras pessoas também. Não sei quais são os nomes de vocês, se vocês têm a partir disso, se vocês estão visando o emprego imediatamente, mas já são aí algumas máquinas que estão sendo ofertadas para os senhores que vocês podem trabalhar em conjunto também, podem estar entregando outras pessoas aqui de Vajota também, vocês não percam o seu vista que além de gerar o emprego ou a renda para cada um de vocês, vocês podem estar entregando a gente daqui. E é isso que a gente tem que trabalhar. Além da gente trazer o desenvolvimento de fora para dentro, a gente traz também de dentro para fora. A gente tem que dotar as pessoas daqui de inteligência, dessas competências, de mais capacitação, de mais qualificação para que os empreendedores possam partir daqui também. Porque, pessoal, isso não é muito nada. Às vezes, quando a gente vê determinadas regiões do mundo, até no Brasil, aqui no estado do Ceará, e já tem que ter essa capacidade econômica maior, isso se deu eminentemente pela questão do conhecimento, da informação que se chega e, claro, da capacitação. Então, o nosso trabalho é muito firme na Secretaria. A gente está adotando a nossa população disso. A gente vai trabalhar no período de 2014, nesse ano que está vivo. Eu já quero renovar aqui a parceria com o município, secretário e prefeito, para que nós possamos retomar mais forte ano de 2014, todo esse processo de qualificação, para que a gente possa estar formando outras turmas como essa e, quem sabe, a gente montar o negócio em preço sujeito da terra.